Pessoal, já vou ensinar vocês a como verificar se a sua loja Google Play Store está com a última versão instalada disponível. Se já está instalado, se não precisa fazer a atualização na sua TV da Aiva Android. Então pessoal, aqui você pode entrar na sua loja Google Play Store ou você pode subir aqui. Se você não localizar na tela inicial, ela vai estar aqui. Você vem e clica em cima. Aqui você vai vir até a opção aqui da sua conta, o logo da sua conta. E aqui você vai descer até a parte de configurações. Em configurações você vai vir para o lado e vai vir na opção sobre e vai clicar em cima. E aqui você vai vir até essa opção versão da Play Store. Ele vai clicar em cima dele e vai clicar aqui em atualizar Play Store. E ele já vai te dar uma informação que a Google Play Store está atualizada. Então quer dizer que ela está com a última versão já instalada. Se você clicar em cima e aparecer que vai ser instalada automaticamente, aí ele vai atualizar para a última versão. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu!